Não, então Comida da Xepa é rabada É a Xangu O problema não é que a comida é rabada O problema é que você tem que fazer a comida, né? Aí eu ia ficar pinando um pouco, velho Vamos ganhar essa faca Perdemos Perdemos, já começa de TR O rabado é uma delícia O problema é cozinhar, velho É, o problema não é você É o povo que tá com você, sim, sim Mas eu acho que eu Ah, mano, é uma oportunidade da porra o Big Brother Não dá pra falar que não ia, não A não ser que tu estiver no patamar do Gal, do Casemiro, não sei o que Porra, eu se eu tô num patamar do Gal, do Casemiro, da vida Eu ia longe do Big Brother Tá maluco Mas eu hoje Eu hoje Porra, querendo dar um rum pra minha vida Ter uma estabilidade Ter um dinheiro pra ficar tranquilo É na hora, meu irmão É na hora Beleza Ah, esse cara Ah, esse cara não volta aí, velho Cauê Tem que respeitar Ele é forte de pistola Tem um lá embaixo Ele já imaginou Sabe que tem um no bombe Bracinho, viu Ó Um entrou E o outro ele imagina que tá lá embaixo Ele vai plantar Ó, ele plantou Vai plantar aí mesmo Plantou É poucas E agora chama Toma Ele é forte de pistola, tá 4 kills Tem que respeitar Eu falei É a melhor Glock do Brasil Eu já falei É a melhor Glock do Brasil Agora Sério mesmo Sério mesmo Vamos perder Esse forçado Eu quero perder Eu quero perder esse forçado Eu quero perder o forçado Vamos perder Vamos perder Vamos perder Eu quero, eu quero Eu quero perder o forçado Aqui já perdeu Esse forçado aqui já foi Round difícil Scout Fora Não vai dar, velho Não vai dar Olha aí, ó Não vai dar Scout Fora é muito duro, velho Ah, meu Deus do céu Rush fora sem smoke no forçado É isso Cara, a gente ganha o round, velho A gente não tem a moral Três smokezinhas Usa O corredor Aí ninguém vai tomar Taxada de scout Passa no all Que o CT vai ficar bolado Passou, não passou Na hora de descer De preferência O C4 Não seja o primeiro Pra C4 não cair lá, né A pinada foi tão grande Que a Caiu O feed Eu pedi Mas não foi de coração, não Foi uma zica invertida, velho Mentira Beleza É só um que vai? Eu queria, eu queria Tá aí Tá aí Era isso que eu queria Vambora Começou agora o jogo Um a um Eu mereço mesmo, né Eu pedi Um a um Beleza, o CT está gastando recursos Tem mais 6 granadas Beleza, sabe onde está o outro Beleza Calma A imagem não está das melhores não Opa Quantos pontos de terra na nuca? Aqui, quantos pontos de terra para ficar safe? Enfim, aí tem que ganhar 8 Mas pontos para poder jogar Para poder ficar safe Para poder jogar Cinquinhos, velho Cinquinhos, cinquinhos, seis Cinquinhos, seis Eu já estou mais na good Guilherme, estamos juntos, viu? Sete meses aí E ele meteu essa Caralho Caralho Beleza O Zembeu olhou pro lado, tipo Cara, tu não vai me ajudar a não dar trade Quando ele olhou pro lado, o cara já tinha avançado, matou ele Ele nem atirou Velho, tamo bem, velho Tem um cara dentro do bombe, mas porra, tem um cara no catch Olha esse pezinho que deu no meio do bombe ali, ó Coisa linda Isso daí é coisa linda, ó Isso daí é coisa linda, ó Já morreu sem saber da onde O Zembeu perrou o tiro, vai Corre, pangaré Corre Beleza, fizemos o round Dois de TR, temos grana boa Agora, né Ah não, temos grana boa, não era a grana dos caras, velho Os caras tem muita grana Plum Quatro meses na betoneira Tamo junto, Eric Obrigado pela moral e obrigado pelos quatro meses Tamo junto Cara, vou fazer o... Hoje tem o sorteio da Blake Store, viu galera Pra quem é sub Uma skin de 500 reais Uma skinzinha de 500 conto Que eu vou pegar na loja da Blake Então, já fica ligado Quem é sub aí vai concorrer, tá Ô Paulo, eu tô transmitindo aqui Só vou ficar livre Depois desse jogo aí Salve, Berlim Olha os MB Como ele vem Mas aí o time ficou preso fora Esse cara vai matar um por um Ou não Ou não Já tomou um preju Cara, o sorteio mensal, Lance Que é o de 5 mil Não precisa estar na live Mas eu vou começar a fazer o sorteio semanais Da galera Tem que estar na live Vou abrir um exclamação ticket Tá ligado? Tipo o de hoje O de hoje eu vou fazer Vou pensar como eu vou fazer isso aí Hoje vai ter o sorteio Para quem é sub Vou ver como eu vou fazer hoje Esse é o último round do MD3 O último mapa do MD3 Sim, sim Vambora galera Chegamos até aqui Tamo de TR É fazer round É sofridinho Nesses TR Depois de CT Papai A gente não vai deixar escapar não Vambora Meter esse round Dar um resetinho Nos cara Por isso Bom treino Viu? Até a volta Ó, 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 ó Ai, o mouse pulou Mas deu certo Ajuda Não adianta ele entrar sozinho Deu bom Pô, foi um bom forçado, né Bom eco Na real Andrezinho Não sei, velho Depois desse mapa aqui Eu vou ver Quem tá on Quem quer jogar o que, né Amo, Breno Londres assistindo Manda um salve DJ Diego London Ok Um salve pra Londres Aí, tamo junto Cara, eliminatória Perdeu Perdeu Tá fora, velho Salve pescador parrudo Um salve a galera da montanha da Califórnia, velho Um salve pra Campinas Que tem a Disney brasileira O que é a Disney brasileira? O Hopi Hari? Não é em Campinas, é? Já fui pro Hopi Hari duas vezes Jardim Itatinga, Campinas Itatinga Tatinga É o único bairro planejado para prostituição no país É o único bairro planejado para prostituição no país Tá aí Caralho É um bairro com muitas esquinas Eita, chamou É 3x1 Sabe onde tá? Morre não, morre não, morre não, morre não Beleza, porra Fizemos três Eles vão dropar agora Agora se a gente ganhar esse round Fica interessante, ó Que agora a gente quebra a economia deles, ó A gente tem que ganhar esse round Porque esse round vale dois, sacou? Se a gente ganhar esse, fica 5x5, velho É round garoto Exatamente, velho Fez um, vem outro Então esse é o round mais importante Obviamente Depois daquele forçado, né? Que a gente ganhou o pistol E fez aquela barbaridade, né? Foi um dos anti-forçados mais feios que eu já vi na história aqui da betoneira Foi esse que rolou Mas passou Ganhou esse, vale dois Vambora Obrigado, BR Mamad Obrigado, seja bem-vindo Tá fudido Deu sub agora Não tem mais como escapar Tá concorrendo aos 5 mil Tá concorrendo a todos os sorteios semanais Tá ajudando A live Vai atrás dos teus roupão, viu? Dá teu jeito Fiz uma jantinha top Ovo, tomate, hambúrguer, queijo, maionese Pãozinho novo Lembrei de você Que beleza, hein, papai? Quase um boi laranja, hein? Lembrou muito a época de Tione com BT Verdade Errou Ei, vidrinho Ei, vidrinho, salvador Ô, vidrinho dos meus sons Cauê, estamos juntos 3x2 Dá pra ganhar se o decente abrir agora Ele consegue, hein? Escutou a AW Ele sabe que tem a AW Escutou de novo Não, é o eco glock que a Tione perdeu Mas eu não tava transmitindo, né? Eu tava na live do Gal Aquele lá Fora, né? Tione perdeu um eco Eco usp, né? Full usp Full usp não Full glock Na nuke Zela Zela, 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 zela Garotinho, vai carregar o Gal Em que jogo hoje? Obrigado Já gostei da mensagem IRL amanhã Sim, amanhã eu futebol É 9 horas da manhã Seguido de várias degustações, velho Amanhã eu quero ir pra uma feira, velho Amanhã eu vou comer pastel Amanhã a gente vai comer alguma comida típica Dá um rolé na feira Beleza Tranquilo Mudou o assunto É armado agora Vambora A gente precisa de 6 A gente precisa de 6 A gente quer 6 Não, 9 da manhã Começa o futebol Vocês vão chegando Aí vocês vão chegando Não esquece de botar a sineleta aí Do lado do botão de se inscrever Ativa o sininho Se não tiver assinado Ou ativado Na moral Tem uma imagem aqui do Senani Que tá me pegando muito aqui A imagem é toda editada Olha, os caras deixaram Um voluminho de propósito Fica só a tampa do refri Tá ligado? Só a tampa do refri aparecendo Eu vou mostrar pra vocês aqui O Senani que era da nave Nossa, a nuca é muito fraca É muito na mira Não tem muita Pô, não teve um smoke fora Pra passar ainda 3x3 Temos espaço Buscamos a C4 Agora tu não joga mais HPS Deixa o time Ó, cada um Buscando frag sozinho Tem que se juntar É B, é B Se junta O cara do Cat Se junta com esse Com o Bruninho HPS junta com o Bruninho Não pode Não pode ir sozinho Pode Esperar as 3 segundos Tinha um cara Pra dar trade E nisso Os MB marotando No 3x3 Em 30 segundos Tá tudo errado Claramente Não é um mapa Bem treinado Da fúria Vem pra Bahia Jogar aquele futebol E no farol E comer aquele Moleque Eu comi um acarajé Que a Dandara fez Lá na farofa do gal Lá Cara Réveillon Porra, a fúria tá osso Não tá, velho Não tá Miragem Tu viu eles jogando uma miragem É o mapa Agora esse ressalte Tá me dando Esse russinho Tá me dando uma raiva Julio Jun Hoje ele tá Ele tá no canal O dia todo Eu tô gostando de ver A fúria tá jogando Com quanto de ping Não sei, velho Mas a fúria tá na Europa Jogando com ping Razoável Que seja Tá lagada não Tá lagada não Conseguiram um plant Sem nada de recurso Praticamente Caralho O CT acha que é armado O CT acha que é armado Agora sabe o que é armado Não, vai não Bom, bom forçado Bom forçado William, vai jogar zumbi Mula Vou, 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 vou Se tiver rolando Daqui a pouco Aqui tem jogo Tá tendo jogo Tá tendo jogo Na nossa Da nossa Fury Academy Aqui O futuro É o futuro Tchau, tchau 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 E aí Tchau Os turistas ganham! Um dia, no começo das lives, era feio pra porra. Ainda mais careca. Obrigado, obrigado. Manda um salve pra Vitória, Espírito Santo. É nóis, João Gonzaga. Fique, BT. Você careca ficou gode. Aí, ó. Aí começa, né? Salve, gordolinha. Salve. Muita gente dando primeira interação no chat, hein? Da onde vocês são? Por que vocês nos seguiam? Segue aí o canal. Ativa a cindeleta, ó. Ativa a cindeleta e vamos nessa. Mas se tiver ativado, não desativa não, velho. Porra, Jada. Não consegui dar o react ainda na entrevista do texto lá do investidor do Botafogo. 10x3, galera. A gente falou que queria 6, mas 5 tá bom, não tá? Quem aqui vai falar que 5 tá ruim, velho? Por que toda hora que você fala que o eco é forçado? Cara, eu não sei. É porque toda vez... Eu costumo chamar de eco, eco, quando não tem colete. Chamo de eco. Quando tem colete, um utilitário, uma flechezinha, um smoke, eu já chamo de forçado, tá ligado? Mas aí a terminologia também, tecnicamente, não tá certa. Mas acho que quem tá assistindo entende, velho. Decente. Em 2022 sai o implante? Acho que sim, hein? Acho que sim. Meteu o implantezão? É a good, né? O decente é um dos caras que... Não só evoluiu, como ele ganhou estabilidade. Ele é aquele cara que ele... Dá pra confiar, tá ligado? E ele é um dos únicos... É ele e os MB que estão desde a primeira, né? Desde a primeira formação, das três edições da WePlay que a gente acompanhou. São os dois que estão desde a primeira, né? Já teve o Ninjas. Já teve o Piria. Já teve Ronda. Já teve... Drop. O decente não tava na primeira edição? Os MB, decente... Os MB, decente, drop, ninja... Piria. Acho que era isso. Os MB, decente, drop, ninja e Piria. Não, a primeira edição o Ronda não tava não. O Ronda tava com o time da Fúria principal. Ixi, aí buguei tudo, então. Conseguimos a B. Sem dar mole agora. Usar a granada. BT, explicando a piscão que tu ia tomar ontem. Se você vai fazer uma trad com o Zamora. Por exemplo, o cara que tem swap consegue cancelar essa trad e criar uma conta fake identica à do Zamora muito rápido. Daito acaba aceita pra conta dos Camer. Ué. Ainda bem que eu não envio skin pra ninguém. Só recebo, né? Falei que era as MB, drop, decente, Piria e ninjas. Olhou na galete e vi aí o Matheus, ó. Falei pra vocês? Fizemos cinco, hein, galera? Miramos seis, fizemos cinco. Agora segura, papai. Segura esse pistol. Vamos. Cauês. É você, meu irmão. Pistol é você, velho. Você é o cara do pistol. Você é o cara do pistol. Bora, meu nego. Vambora. BRXD, tamo junto. Tamo junto aí, velho. BTC não é nóis. Vou ver jogo pra cacete aqui na live. Tamo junto, Carlinhos. Obrigado, viu? Pela moral. Curiosidade. Os três mapas viraram 10 a 5. Caralho. 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 Cuاتimos. Tmaia. Arranho. Paralho. Caralho. Sarat ou mei rocamente. Mas beleza, é duro, é duro Mas quem tá de CT agora? É a gente Sacou? Eu faço muito isso Esse é onde a gente cagou, porque pegou no pé Se não dá esse... Ó, 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 pistol on É B Buloso, né? Vendeu Por exemplo, vamos falar que eu tô pesando Mas cara, você é o solo da B Embaixo do CAT Foi B Você só fala assim, ó Parabéns Tu bota uma placa de bem-vindo e recua Só não deixa sub-CAT Tá ligado? Ah, BT Mas eu acompanho tuas lives e você faz isso Sim Eu tento operar Eu compro o Taser Eu flash e me jogo na Smoke Tô fã do CS correto Fã do CS De quem quer ganhar Que blusa da Marihuana, cara É abacaxi, maluco Tá doido, hein? Marihuana Agora eu vi mesmo Ah, o cara é tão nóia Que ele não viu nem esses aqui, ó Ele viu só isso aqui Ele não viu nem aqui o amarelinho, ó Ele não viu aqui Não viu aqui Não viu aqui E não viu aqui Ele viu só o verdinho, ó Só o verdinho Pineapple Express Verdade Quem viu o filme sabe, né? Referências Opa, é agora Descemos junto Vazou Não descemos não Foi eles Eu achei Buguei Ó o Zembê falou Nossa, subiu correndo Vai virar um parça hoje? O que é virar um parça? Beleza, Zembê Beleza Ih, foram pra Não Vai virar um parça hoje Novo patrocinador Tô ligado Eu não tô ligado, não Eu vou ter um novo patrocinador Só faltou eu assinar, hein Olha os papos Olha os papos do bruxo Vai virar um parça hoje Novo patrocinador Tô ligado, pô Tá ligado do que, cara? Isso é coisa de nóia, velho Muita gente Primeira interação Chitum Primeira vez na live, rei Ah, ele quer que eu patrocine Ah, é a gíria dos nóia Ele pediu pra eu botar a braba Sai fora, meu irmão Olha os cara Agora pronto BTC, tem maior cara de quem é cheiroso Sim, sim Sou cheiroso Que susto, véi A Juju passou na frente da imagem aqui Olha lá, ó Olha a sombra que deu ali, ó Do rabo dela Ai, ainda nem deitou na caminha Deita a caminha, papai Deita aí 13h05, galera E eu pergunto pra vocês Acabou? Não acabou? Não acabou? Pô, eu tô no meu perfume Tá o 2-1-2 Não acabou Primeiro armado agora Vamos ver Oxi, oxi Tá aí Pensa num replay Que teve replay Então vai Sai daí, ZMB Sai daí, ZMB Nossa Me avisou que tem catch Pararam a mira Paddutra Obrigado, viu? BT, confia Compalura Esporte Cara, meu 2-1-2 Eu comprei ele Nessa viagem Com o Major Agora, né? Então agora É até Acabar ele Quando acabar Aí eu penso aí Em trocar Mas Eu acho que eu vou Continuar com ele Eu não sou de ter Mais de um perfume não Tá ligado? É só um só Tava 5x2, né galera? Aqui Vendeu Acabou Azarro Amadeirado Amadeirado Ela vem Sempre vem Qual perfume você usa? É 2-1-2 Igual no futebol 2-1-2 2-1-2 Dior Salvagem Dior Salvagem é o melhor para a noite Compra um para o dia a dia Mas Dior Salvagem Para Night É a good Olha aí Tio Haka O nome dele é Azarp Wanted Marilhiera 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 Tamo junto Chiton Tá pensando em ir para a Turquia? Não, não Pô, se eu for fazer esse implante Vai ser aqui em Brasília Não vou sair de casa Para fazer esses negócios aí não Praticamente Nossa última chance Vai se esvaindo 14x5 Nosso último Meio que armado E eles sabem Que 5x3 É só parar a mira Que o CT vai ter que ganhar espaço E ó É isso Acabou Oxi Ele não perdeu o life Perdeu? Essa eu não conhecia não Velho Ele tava com 100? Os caras acham que estão jogando na GC Duro demais Giras Saudade de a gente jogar Juntar eu, tu, Shogun Jun Fazer uma play daqui Da galera de Brasília Velho Pensei a mesma coisa, Léo Mas não comentei, viu? E que refrigerante é esse aí, galera? Quem consegue ler? Que refrigerante é esse aí, ó? Olha o filho do device aí Capitão tem que ser assim mesmo Tem que ser assim Apagando o sapo Agora isso aí é lamentável É nem lamentável O estilo do moleque não Que ele tem o direito dele É lamentável a gente Tomar um apeia pra ele Eu não tô entendendo Esse pézinho aí, velho É isso que eu não entendo Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar, velho Eu não entendo é isso O decente matou dois Avisou que tinha mais um Pelo menos E aí abre um fora Assim, ó Agachado Deve ter uma situação Que não tem muito Como dar trade ali Seco, sem flash Sei lá Igual de pezinho Mas agora vamos entregar Concordo 15x5 engana, velho Será? Puta, velho 3x2 3x2 Matou plantando Gótica Sim, Mr. Lewis Exatamente Oxi Caralho, velho Vamos seguir sua live, BT Só sigo quem mama Beleza, pô Vamos lá Agora é round a round, velho Perdeu Acabou o sonho É, eles viram que... O que deu certo Foi avançar Fazer os quebra Tentaram até o final O problema é que eles não tiveram Muito armado Pra tentar de CT, né Aí fizeram aquele passado E esse daí Podia ter esperado um pouco mais Quiseram forçar de novo Avançar O TR não teve que fazer Nada, né Nesse Ralph aí Acho que nem isso Ah, sei lá, velho TR deles não tinha Muita coisa Eles dando um tapinha no TR E não perdendo forçado Eles já tinham um jogo aqui Tá ligado Pouco básica Fora ali Eles usando Ó GG, 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 GG Igual de molecada da FURIA Aí é duro mesmo Tá brigando aí com... Tá brigando aí com... Tá brigando aí com...